Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Manda minha ex porra aí tomando Esse é o PH Shake Vem pro cabaré 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 É porra, foge em presentar o crime mesmo Nós é do sermão Da onde cê é menor Eu vou fazer o juramento Pra virada desse ano novo Eu vou fazer o juramento Pra virada desse ano novo Eu não caso de novo, eu não caso de novo Não caiu nesse laço, nesse laço de bobo Manda minha ex porra ir tomar no cu Manda minha ex porra ir tomar no cu Me mexer no saco, saudade do milpio do caralho Manda minha ex, ir tomar no cu Manda minha ex, ir tomar no cu Manda minha ex porra ir tomar no cu Manda minha ex porra ir tomar no cu DJ Frate, ai lançando pacho pirim, DJ Didi Igual o Didi não tem não porra Sem neurose, vamo aqui vamo nessa porra Putaria pra ela Didi É pro cabaré É pro cabaré